Eu estou aqui na palha para fazer um vídeo para vocês aqui no curral do meu amigo Galego de Zé Palha Agora também é um gado filé aqui Se gostaram do vídeo deixe seu joinha Faça seus comentários, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo E vamos mostrar o que a gente tem com força na nossa região que é vaca de leite Bom dia Galego Primeiro de luxo Aqui é Galego preparado Olha, vou fazer uma propaganda sua de graça Quem quiser desmochar gado, Galego aqui está afiado, virado na pé aqui Só não tem muito tempo que tira leite bem cedo de tarde Mas o tempo que tem, se chamar, ele vai Aqui uma dúzia de vaca está tirando quantos litros de leite aqui Galego? Hoje elas estão só a pasto Só a pasto Só a pasto, foi um falerinho só para aponjado, não estou dando palma não Desde dezembro que eu parei Mas estou com 160 litros aí com 12 vacas Está bom, está bom demais Tem uns três apartando? É no pasto, tem uns três apartando Aí, a pasto Tirando 160 litros Quem está ganhando dinheiro é Galego aqui na região É só um falerinho só para aponjado Só para aponjado Aqui tem um gado, um gado girolando É o gado da nossa região aqui, região de serra É uma região de serra aqui, viu? Agora ele tem aqui também, o que eu digo é isso aqui Na beira do curral é isso aqui Palma com força Todo canto aqui nos acertos do terreiro Do curral é tudo assim Pronto, girolando Três quartos de giro Muito bom o gado do Galego aqui, viu? Aqui nós estamos na beira do Riacho Manuíno Vaca do peito de banana aqui Eu conheço por esse nome aqui Sai de perto desse boi Posso acertar que ele sirve É, Manso? Tem um alandês, mas está separado Está com outro gado É mais forte, mais resistente, certeza Vaca arrumada, viu? Gado do Galego Novinho, uma gira nova Aqui no Vale do Manuíno Quem é boa é aqui Na nossa região aqui, viu? Região empastadeira Que você plantar de capim aqui dá Não tem problema de Aqui a gente tem seca Mas não é como na caatinga não É diferente da caatinga Tem pé de caatingueira Mas o clima é outro aqui O clima é outro O gado com pelo limpo Aqui, ó Vaca da arrumada toda Aqui, ó Na girolã tudo assim, ó Olha aí, ó Uma alandêszinha aqui Arrumada, se leva Primeira de luxo aqui, viu? O gado todo arrumado O holandêszinha aqui, filé, ó E palma que é por toda a canta Primeira de luxo O galego aqui já tem uma ordenhazinha aqui Preparado A gente organiza Faz assim que nem galego A novilhinha agora é filé A novilhinha, ó Primeira de luxo A novilha Agora tá arrumada O galego já tá aqui No trabalho Aqui, quem faz tudo é ele Aqui E é assim, ó Daqui a pouco ele chega Vai ajudando até aqui Aqui já é nórdão, viu? Pessoal O berçalizinho aqui dentro Bem zeladozinho aqui, ó Tudo bem calçadozinho Aqui é do grau, viu? Quem trabalha com o que gosta não trabalha, né? Não trabalha, se diverte Se diverte Isso é verdade Quem trabalha com o que gosta não trabalha, se diverte Aqui, o berçalizinho aqui, ó A purazinha aqui de bezerro Berçalizinho apertadinho aqui pra ele Mas a noite ele solta pra cá Quando termina o leite Aí solta pra cá Fica mais sossegado Aqui é só enquanto tira o leite aqui Bezerrado aqui E tudo Uma mistichada de girolando Mas tudo com bezerrinho aqui, tá vendo? Solta tudinho pra Mamar, secar a vaca Primeiro é de luxo aqui, viu? Tirando 160 litros de leite aqui A pasto Não dá ração nenhuma Só um pouquinho de farela aqui pra aposar Já tá já voltando a palma Mas também ainda tá verde, viu? Tá mústico, tá maduro mesmo Eu tava dizendo que A gente teve essa crise de leite Isso é normal que todo ano tem Foi mais esculhambado esse ano um pouco Mas também Deus compensou Que mandou chuva, viu? Foi, foi Praticamente a gente não teve verão aqui Aqui não, graças a Deus Lavandeira, lavandeira Lavandeira, Chico Praticamente não tivemos verão Lavandeira, lavandeira Lavandeira Tem que ter cuidado Tá vendendo leite de quanto, Galego? Tá pagando a 1,60, hein? 1,60 É, mas a pasto tá bom demais Ainda leva lá É, tem que levar lá É aqui perto da queijina? É, ali no gordinho Tá no gordinho Pertinho Porque a gente tem leite mais barato na região A queda é grande Tá olhadinho bom Delia, delia Delia, delia De água aqui, ó O manejo na ordem é muito ligeiro Você tendo vaca pra tirar leite Desde uma hora você tira leite de muita vaca É ligeiro demais, amor É, acostumou? Vai-se embora o manejo aqui É, rápido Só precisar segurar as duas horas nesse trupé aqui É, aí tem vaca, viu? Ah, o caba tinha leite, viu? É parada mesmo aqui, viu? Filé mesmo aqui Todo mundo aqui no suíte É uma vacariazinha, um carro na garagem, uma moto pra andar E não tem dor de cabeça com as coisas, não Tá mostrado aqui No vale do Manuíno Aqui é a residência do pai Pode olhar aqui, é uma região de serra Ali é o riacho Quando bota cheia Esse riacho corta meu terreno Todo no fundo do meu terreno Ele passa Nele todo aqui Quando bota cheia o carro Eu não passo pro lado de lá, não Aqui Tem inverno aqui O cara passa Só sobe pra rua Se for por aqui Subindo Se for pra passar pra cá Não passa de jeito nenhum Tem que arrodear por Alaguinha Pra dar uma volta Pra ir pro Manuíno E palma no pé da conversa aqui E o pasto aqui é grama Grama, pangola, braquiária É o pasto da região aqui Tem que criar de tudo aqui Tá vendo aqui Tá sendo o dia da feira Pega um peru desse Bota debaixo do braço Já faz a feira Aqui ó Tá vendo grama Vale É muito bonito O vale do Manuíno aqui Filé Bem feito O cercado dele Com muita Muita sombra Aí sabe preservar a natureza Primeira de luz Aqui ele não tem gado A gente tá mostrando O que a gente tem de bom Aqui na nossa região Que é a vaca de leite A gente vai mostrar o que a gente tem A bacia de leiteiro da nossa região aqui A gente faz questão de mostrar Pela vista Pela vista Pela vista Pela vista Pela vista Pela vista Aqui a gente tá Galego Quero lhe agradecer A oportunidade de estar fazendo um vídeo Com você aqui Galego Desmochou um gado meu aqui Filé Filé Valeu Galego Obrigado aí pelo vídeo E a gente tem que mostrar o que a gente tem aqui De bom Ou é vacaria Vaca de leite Aqui Não tem outra atividade A não ser vaca de leite Vaca de leite E o caba O caba não ande liso Dentro da feira é sossegado Bom pessoal Aqui eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo Deixem o seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos Que assistem o canal Dojo Malpinha